Parabéns aí, que sequência incrível aí, a temporada vai continuar, né? Inchalá! 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 Esse é o Brasil! Bom, 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 bom. Você? Bom, 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 bom ver você. Obrigado, sim. Sim, mas eu estava em volta. Você gostou? Sim, sim, eu veni muito frequentemente. Você gostou? Sim. Você jogou? Você jogou tênis? Eu jogou tênis, não tem mais futebol. Eu estou fracasso. Eu sempre jogava futebol, eu estou fracasso. Você já estabilou o padrão. Não, é bom ver você, é bom ver você também. Sim, é bom ver você também. Você vai para o jogo? Sim, eu vou organizar para vir. Sim, é bom ver você. Obrigado, é bom ver você também. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Kelly. Muito boa. Deminares... drininares... Legenda por Sônia Ruberti